Sandy dá notícia triste aos fãs, faz anúncio que ninguém esperava sobre Júnior e confirma. Tenho certeza. Boias News. Notícia é sem, mas de longa. Vamos para... Notícia. No YouTube, Sandy deu triste notícia em anúncio que ninguém esperava. A dupla Sandy. Além de cantarem juntos, os artistas também são irmãos e estão sempre presentes um na vida do outro. Há alguns meses, a filha de Chororó usou as redes sociais para fazer um triste anúncio aos fãs e contou o que ninguém esperava sobre Júnior. Na ocasião, Sandy abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada pelos seguidores se iria acontecer alguma turnê em 2023. Para surpresa de todos, a cantora alegou que uma nova turnê de Sandy. O meu irmão, ele está preparando um projeto lindo, meio que uma estreia dele na carreira solo, né? Porque antes ele tinha feito alguns projetos em parceria. Iniciou Sandy. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras. Ah, né, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela. A outra é a loja Amazon Lyric. Logo, abaixo da descrição. Boas compras. E agora uma carreira solo linda que ele está preparando. Eu já ouvi quase todas as músicas e estou apaixonada e impressionada demais, alegou a famosa. Sandy encerrou afirmando que Júnior conseguiu superar suas expectativas com o novo projeto. Apesar de já conhecer o talento dele e saber de tudo o que ele é capaz. Mas o álbum dele ainda consegue. Superar as minhas expectativas e vocês vão amar. Eu tenho certeza. Qual a idade da Sandy? Sandy, conhecida por manter uma aparência eternamente jovem, Sandy provoca muitas curiosidades. Quando o assunto é a sua real idade. O fato é que a mãe do pequeno teu nasceu em 28 de janeiro de 1983, portanto está com 40 anos. Questionada sobre procedimentos estéticos, a irmã de Júnior já alegou que não costuma fazer, mas abusa dos cremes para o rosto e corpo. Reserva um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. É na sessão de comentários. Logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir. Outra dica que ajuda Sandy a se manter jovem é se hidratar. Bebo muita água. Esse é o segredo. Completou em entrevista ao R7.